A fotografia é um recorte de uma história, né? Você resume ela numa imagem, né? Ou em duas, enfim. Eu sou Thiago Santana, sou fotógrafo, sou cearense. E tenho trabalhado, além de fotógrafo, sou editor também de livros de fotografia. Olha, a relação com fotografia tem a ver com o lugar onde eu nasci. Porque eu nasci no interior do estado do Ceará. No sul do estado, assim, num lugar chamado... região do Cariri. A cidade mais conhecida é a Juazeiro do Norte, que é onde tem a Romaria do Padre Cícero. Acho que é bem conhecida, que é uma das maiores romarias que tem no Brasil. E é um lugar muito misterioso, muito rico culturalmente, sabe? Então eu passei minha infância e parte da minha adolescência nesse universo. E pra mim foi muito marcante, visualmente, né? Porque além das romarias, é um lugar que tem uma cultura, assim, grupos folclóricos mais variados. Tem um artesanato riquíssimo. É quase que uma síntese do Nordeste esse lugar, né? Inclusive até o local onde ele fica, no mapa, ele é meio que distante das capitais do Nordeste. Então, por conta das romarias, muitas pessoas do Nordeste inteiro foram morar lá. E eu acho que por ter nascido lá, por ter passado minha infância, né? Descoberto o mundo nesse lugar, eu acho que me marcou, assim, visualmente. Eu acho que foi aí que iniciou, assim, um pouco desse meu desejo pra coisa da imagem, né? O Nordeste tem uma paisagem muito densa, muito forte, né? E ao mesmo tempo, a paisagem não me interessa muito, por exemplo, muito mais as pessoas, né? As pessoas que vivem ali, que convivem, que reinventam a vida o tempo todo, né? Existe uma força muito grande nessas pessoas. Fotografia pra mim é um pretexto pra conhecer essas pessoas, pra aprender. Existe um lugar de beleza, de alegria, de riqueza cultural muito grande. E é isso que foco, que me interessa, assim. Esse é o segundo projeto com o Aldalho Dantas, né? Que é um, talvez, um dos grandes jornalistas brasileiros, assim, da história do jornalismo brasileiro. O Graciliano nós encerramos em 2006. Então, quando foi mais ou menos em 2010, a gente retomou pra pensar. Eu estava se aproximando do centenário de Luiz Gonzaga. E a gente, eu convidei o Aldalho pra trabalhar junto de novo, né? Dessa vez, falando um pouco dessa coisa do som. O Graciliano falava da palavra, né? Palavra escrita. E agora é um pouco do som do sertão, né? Que é o som do Luiz Gonzaga. E fazer um pouco o mesmo percurso, o mesmo caminho. Que não é, assim, aqui é a casa onde o Luiz Gonzaga nasceu. Aqui é, não é isso. É a atmosfera, digamos, né? É aquele ambiente onde ele, de certa forma, pautou a obra dele. É como se a gente estivesse tentando traduzir um pouco as músicas dele ou a história dele e tentar contar um pouco com imagens e texto, né? O livro todo foi pensado um pouco por conta dessa câmera que eu estou usando, que é uma panorâmica. Aqui, na realidade, ela usa o filme 6x6, então ela é como se fosse três quadrados juntos. 6x6. Então, ela vira um 6x18. Na verdade, é 17, um pouquinho. Então, é como se eu tivesse três quadrados, três fotos quadradas, né? Então, eu pensei o livro justamente assim. Ele teria o livro A Panorâmica, que é quando abre uma terceira... O livro é quadrado. Então, primeiro, você pode usar a foto quadrada, que eu tenho uma câmera 6x6, que é uma câmera quadrada. Ou você pode usar ela 6x12, duas páginas, ou três. Então, ele é todo feito assim. Então, ou ele tem ela quadrada, ou elas são duas, ou três. Então, ele é um pouco também do discurso que eu queria, né? E do desenho do livro. Esse livro não pretende, assim, aqui é realmente a história, a ambiência, o mundo do Liz Gonzaga. É um pouco da minha interpretação e do aldalho sobre esse universo do Liz Gonzaga, que é muito rico e muito amplo. Isso aqui é só um recorte. A minha experiência de vida, de infância, no sertão, tudo que eu aprendi e tal, que, de certa forma, eu sou o que sou hoje por essa experiência, eu queria que meu filho também passasse, né? Por mais que meu filho nasceu na cidade grande, não teve essa experiência de, digamos assim, de uma infância no interior, de conviver com isso, ao longo da vida eu sempre quis que ele sentisse um pouco isso, em viagens, enfim, né? Para que ele tivesse um pouco essa experiência, que eu acho que era importante, assim como foi para mim. E ele chegou a visitar várias vezes comigo esse mesmo universo de Juazeiro do Norte, do Cariri, que é um lugar que eu vou sempre, ainda me alimenta, apesar que eu moro hoje no Fortaleza, mas eu sempre vou no interior, nesse mesmo lugar. E nesse projeto, pela primeira vez ele foi comigo para fotografar, né? Ele foi comigo me ajudando, digamos assim, né? Porque ele sentisse um pouco até do como eu trabalho, como eu... Tentar que ele entendesse um pouco o que era o meu trabalho, né? Porque às vezes você só entende quando você está junto, vendo, em campo, né? Então foi, inclusive, era o aniversário de 15 anos dele, ele foi comigo, passou os 15 anos dele no sertão. Comigo mergulhado lá na... E aí ele percebeu essa coisa que eu tenho, quer dizer, que é ouvir as pessoas, estar juntas, compartilhar com elas aquela vida, enfim. Foi uma experiência muito linda, assim, ele ter ido comigo, ele ter participado, ele fotografou. Quer dizer, não tem foto dele no livro, mas ele fez um making of, assim, fez foto e tal. E começou a entender. Engraçado que eu fazendo com filme, ele com digital, com celular, essa coisa que é o que essa nova geração mesmo usa muito, né? Para mim, a fotografia é uma forma, é uma linguagem que eu uso para contar uma história, quer dizer, assim como o escritor usa as palavras, né? O músico usa as notas, enfim, musicais, a gente usa imagens, a gente usa para contar também a história. Então a fotografia, para mim, está intimamente ligado a contar uma história, né? O músico usa as notas, enfim, musicais, a gente usa as notas, enfim. O Cidade Divertida é um grupo de fotógrafos educadores, que eu coordeno, que faz projetos onde a fotografia é propulsora de cultura. A gente usa a fotografia para as pessoas entenderem como vê o mundo. O nosso mote é como seria estar dentro de uma câmera fotográfica no momento da formação da imagem. Em 2004 vieram para cá duas belgas, que tinham um trailer lá na Bélgica, faziam fotos dentro do trailer, com papel enorme, de um metro e meio por três. E quando elas foram embora, elas viraram para mim e perguntaram se eu queria o trailer que elas estavam deixando para trás. E aí eu, sei lá, pensei aí muito, sei lá, uns milésimos de segundo, disse sim, quero esse trailer. E aí, desde então, eu estou pilotando esse projeto e ele acontece no trailer e ao redor do trailer. Olha, as nossas oficinas mais básicas, a gente vai querer mostrar como é formada a imagem. Então a gente começa explicando como funciona, como a luz se propaga, né? Por que a imagem é invertida dentro de uma câmera fotográfica, que é sempre uma coisa diferente, né? E uma coisa muito importante é assim, quando você vê uma imagem de um lugar que você conhece há muito tempo, invertida dentro de uma câmera obscura, você começa a ressignificar esse lugar, você começa a repensar ele. Por mais familiar que ele seja, você repensa. E isso é muito bacana, porque é como se a pessoa revisse aquele lugar pela primeira vez. fixou em um lugar que fizer um fotografado. O que você espera encontrar lá? Eu espero? Ah, não tem como falar, porque eu nunca tive, então eu espero que seja bom. O que é uma coisa estranha nessa imagem? De cabeça para baixo. Exatamente. Por que você imagina aquela de cabeça para baixo? É. Não? Não? As pessoas hoje só conhecem o digital. Aí quando conseguem ver como que realmente funcionava, como que era o começo da fotografia, elas se encantam, assim, ver a imagem aparecendo lá dentro, né? Tá dentro daquele ambiente escuro, só com a luz vermelha, é mágico, assim, é muito gostoso ver isso. Eu acho que você ter contato com esse princípio de formação da imagem é fundamental, assim, para a carreira de qualquer fotógrafo, seja ele amador, seja ele profissional, é você entender, é você sentir de forma empírica, assim, como funciona a imagem. E ver essa imagem formando é o mesmo que se apaixonar pela fotografia todos os dias, né? E de novo, e de novo, e de novo. Você nunca vai imaginar que passando uma foto em cada vasilhinho ali, você vai ter uma foto para você ver e falar assim, nossa, foi eu que tirei, foi eu que revelei. Para ver esse resultado aqui, valeu a pena, valeu por causa que a gente, na máquina fotográfica, a gente bate, já está pronta, né? Não precisa contar nada. Agora, aqui contar e ver lá surgindo como que é, foi demais, divino. Gostei demais. Muda completamente, assim, a questão de olhar, né? Como você observa as coisas e como você lida com a questão da fotografia em si, da composição da imagem. Eu acho que isso é um lance muito importante, que é uma coisa pura, assim, no projeto Cidade Divertida. A cada dez pessoas que entram nesse trailer, pelo menos duas pessoas vão começar a repensar muita coisa do que elas fazem no dia a dia. Se elas vão para uma coisa mais artística, ou se elas vão usar a fotografia propriamente dita, a gente não sabe. Mas, certamente, elas vão estar repensando coisas da vida. E viver essa experiência dá vontade de ser fotógrafa? Dá. Eu quero ser um dia, ainda quero ser. E, se Deus me permitir, ainda vou ensinar várias pessoas a fazer um negócio desse jeito. O meu trabalho tem algumas fotos, Uma em especial, vou falar de uma foto que está nessa exposição aqui, que é uma foto dos Lençóis Maranhenses, onde eu fiz uma travessia a pé dos Lençóis Maranhenses durante três dias. E isso não só pela imagem, mas pelo que eu vivi nessa experiência de total isolamento de tudo, onde você desliga seu cérebro da parafernália que tem no dia a dia de comunicação, de e-mail, de Facebook, de rede social, de tudo aquilo que você vive no dia a dia, você passa três dias desligado e aí parece que a conexão aumenta. E eu fiz uma imagem que me é muito agradável em termos estéticos e em termos pessoais. Em termos estéticos é mais fácil a pessoa ver porque ela está visualizando, mas em termos pessoais só eu sei o que estava passando ali e essa imagem é muito especial para mim. Legenda Adriana Zanotto